E ae pescadores, eu quero pedir um algo a vocês, se inscreva aí no canal do amigão Eliezer, em breve terá novidade aí no canal, se vocês não se inscrever, vocês vão perder as novidades, e estou aqui na praia de Muro Alto, bem próximo de Porto de Galinha, a cidade é Ipujuca, vem pra cá pescar, vem pra cá porque aqui ó, a maravilha aqui é o nordestão aqui ó. Essa é a maravilha, por esse motivo.